Não sei o que ele quer. Esse é o desafio mais top do Instagram. A gente só vai saber depois que a gente conviver com ele. Depois que a gente se relacionar com ele. E não é assim depois que a gente conviver um dia. Depois que a gente ouvir um choro. Depois que a gente colocar no peito uma vez. Cara, é dia após dia. É mamada após mamada. É troca de fralda após troca de fralda. É banho após banho. Porque é relacionamento. É a cada dia que ele olhar pra você. Ele vai olhar de um jeito diferente. Ele vai te ver. Ele vai te perceber de um jeito diferente. E assim vocês vão formatando o relacionamento de vocês. Não se sinta uma ET. Só porque você não sabe o que o seu bebê quer. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. E adivinha? Só você vai saber. Em algum momento você vai saber. Sabe por quê? Porque você convive com ele 24 horas por dia.